olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde a todos vamos aí aos palpites de reforço aí para ptv também para ptn e coruja no dia de hoje hoje que é dia 25 dia da vaca dia do galo e também o dia do carneiro hoje nós estamos com um tempo bonito aqui um sol mais na sombra tão frio arretado vamos ver o que aconteceu nos jogos de hoje hoje aí na esquerda da tela você vai ficar aí com o telefone do meu grande amigo luan da banca estrela da sorte eu até agora acertei duas acertei a meia cinco sete na cruzeta acertei a dois quatro três essa foi as duas terno também eu não acertei nada mas é assim mesmo bom aqui deu camelô na cabeça 813 da borboleta aqui ó 836 da cobra 827 do carneiro 066 do macaco 675 do papão 347 do elefante 256 do gato eu joguei a 256 que vem 253 246 745 do elefante 538 aí do coelho aqui eu virei para 140 401 ó 410 243 234 da cobra 228 aí do carneiro 155 do carneiro 155 do gato 128 do carneiro 034 da cobra 043 do cavalo 968 do macaco 974 do pavão 355 do gato 533 da cobra aqui ó 033 da cobra aqui ó 033 da cobra ou 300 da vaca né é 235 aí da cobra 930 do camelo 903 do avestruz 390 do urso o urso masco né ah não veio na coruja tá bom então ó de acordo com os resultados eu vou de vaca com 00 cabra com 21 porco com 69 pavão com 79 pavão com 75 e jacaré com 60 então ó vaca cabra porco pavão e o jacaré e essas daí são as centenas aproveita que você está vendo os palpites não esqueça de dar seu like fazer seu comentário ativar o sininho de notificações e se inscrever no canal beleza como hoje está muito engraçadinha e a cobra né então vou até aventurar eu não coloquei esse terno aqui eu vou jogar ele ó elefante, macaque, cobra, terno também eu vou jogar ele botar aí alguns duques de desenho e também alguns terno de grupo e nas milhares 0800 da vaca 0421 aí da cabra 0269 aí do porco 0275 do pavão e 0360 do jacaré ainda vou fazer um 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 uma quadra de grupo aqui ó vaca, cabra, porco, pavão, jacaré, elefante, cobra e macaco vai dizer que eu vou fazer valendo quina de grupo quem sabe dá certo beleza tá aí os palpites então para as próximas loterias vamos lá que vem a talo né forte abraço a todos aí e boa sorte